Salve minha diretoria, um salve geral pra você, muito obrigado pela atenção, estamos aqui no Tomazão TV pra trazer notícia importante pra você. Primeiro, hoje é dia de remo, é isso? Remissão Bernardo pela Série C e também a confirmação da contratação do novo técnico do Paissandu que chega hoje e amanhã assume o time pra comandar já no sábado contra o Guarani de Campinas que é o último colocado da Série B. Não interessa, o importante é que o Paissandu acha o rumo e vai em busca da sua melhor performance na competição. Lembrando sempre que é muito legal que você assine o canal, eu peço humildemente, não custa nada, não tem cadastro você vai aqui, aciona o sininho pra receber a notificação e ó, o like, muito importante que aí são os três C's, né? Compartilha, comenta e curte, legal? Então eu vou ficar muito feliz porque tenho o Instagram também, o arroba Tomazão TV pra você seguir e participar do sorteio dos 30 mil, uma TV de 32 polegadas na parceria com o Globo Esporte Magazine. Samidal, aquele abraço, uma ótima semana pra você também, aliás, uma abençoada semana pra todo mundo. E camisa do Remo da Tuna do Paissandu, com 30 mil vai ter o sorteio e eu quero você participando eu faço questão de entregar essa TV pra você, beleza, galera? Então, vamos em frente? Hoje, Remo e São Bernardo, independente do que possa acontecer. Ontem, abrindo a rodada, o Botafogo, que era o grande, né? O time a ser batido, não passou de um empate jogando em casa, até com um certo público, né? Diferentemente do Mangueirão, lotado, mas é um time que tem torcida e empatou com volta redonda, jogo duríssimo, poderia ter dado um como o outro o Botafogo não conseguiu fazer gol, nem o volta redonda e o 0x0 cai como realmente um bom resultado desde que o Remo faça o seu papel hoje contra o São Bernardo lá no ABC Paulista o São Bernardo que não vive o bom momento, existe um racha de jogadores com o técnico Catalar a galera não tá muito satisfeita, o São Bernardo vem caindo de produção tanto que perdeu na sede 3x1, então precisa fazer o resultado e o Remo tem que focar o jogo dele, o Rodrigo Santana não mudou em nada o time que engatilhou, que engatou aí, né? Essa sexta marcha na competição com o Marcelo Rangel, o Rafael Castro o Líger voltando e o Sávio, os dois alas, o Diogo Batista e o Raimar a volta do Bruno Silva, Pavani Jaderson, Pedro Vitor e o Ítalo no comando do ataque não deve ser nada diferente disso e o Rodrigo Alves fica como uma opção para o segundo tempo e é uma ótima opção que o Remo tem, porque no jogo daqui, totalmente diferente do que vai ser agora o Remo até jogou muito bem, merecia ter ganho e acabou perdendo então hoje, Remo contra São Bernardo para faturar 3 pontos, tomara que 3 pontos e até um empate, para deixar o Remo ali colado com o volta redonda que é o líder do grupo com 4 pontos, uma vitória e um empate fora de casa o Remo tem 3 pontos, o Botafogo tem 1 pontinho, né? e óbvio que o São Bernardo ainda não pontuou e tomara que não pontue, não vai ser hoje boa sorte ao Remo e um grande jogo e sobre o Paysandu, para o torcedor que estava aí agoniado, esperando passou o final de semana na expectativa e nós cantamos a pedra desde o sábado, né? daquela listagem de técnicos como o Daniel Paulista que seria o preferido da diretoria do Roger o Márcio Zanardi, o Chamusca o Pivete que foi contratado pelo CRB o Vanderlei Luxemburgo também foi contactado o Roger Aguilera me falou do Vanderlei mas está envolvido com política e não quis nem conversar o Guto Ferreira também a maioria dos técnicos não querem pegar trabalho no fim de temporada e o Marcelo Cabo também acabou sendo mencionado mas nem contactado foi o técnico do Paysandu chega hoje à noite está aqui, Márcio Fernandes a gente já havia cantado essa pedra que era o mascotado gente, o Márcio Fernandes fez um ótimo trabalho na última passagem passou um ano e quatro meses do Paysandu com 59,9% de aproveitamento foi campeão da Copa Verde com o Paysandu tem identificação com o clube conhece o elenco qual é o técnico que vai que chegaria agora nesse momento que conheceria melhor o elenco do Paysandu que o Márcio lógico que eu não tenho procuração para defendê-lo mas acho que a diretoria agiu com bom senso até pelo quadro que acabou se desenhando de muitos técnicos não aceitarem proposta mesmo o Paysandu pagando algum valor a mais em função da situação de ser final de temporada e o Márcio Fernandes chega para comandar o Paysandu acho que a diretoria age corretamente com certeza com casa cheia no sábado contra o Guarani para vencer o Guarani que tomou um cacete do time do América Mineiro nesse final de semana mas vem em alta com o Alan Hall e não vai ser fácil e vencendo o Guarani o Paysandu volta a retomada para a disputa da Série B com austeridade é isso que o Paysandu precisa a unidade do grupo e também junto com a diretoria e com o novo técnico Márcio Fernandes está dada a notícia Márcio Fernandes, novo técnico do Paysandu chega hoje, nesta segunda-feira talvez início da noite para comandar a partir de terça-feira o elenco bicolor e quem sabe com mudanças recuperando jogadores que estavam sem chance e que não estavam jogando e dando oportunidade a quem merece estar no time titular portanto, está dada a notícia Márcio Fernandes está de volta ao Paysandu ele que saiu em abril de 2023 está voltando agora em setembro de 2024 e tomara para fazer um grande trabalho galera, uma ótima semana estamos por aqui se tiver informação se liga no Tomazão TV eu não tenho compatível eu não tenho Bilbo